Cumprimento a mesa, cumprimento os bracarenses que nos estão a assistir. Nos últimos anos, Braga tem dado pequeníssimos passos no sentido de se transformar numa verdadeira cidade do século XXI. Estou a falar naturalmente da mobilidade ciclável. Na verdade, a construção da rede ciclável tem ocorrido de forma muito lenta, desde que se anunciou a transição para um novo paradigma, a rede ciclável ia chegar a toda a cidade e ia ter eixos estruturantes e permitir ligações intuitivas, diretas e fáceis. Volvidos quase os nove anos, estamos muito longe desta realidade. A Iniciativa Liberal defende que a micromobilidade deve ser promovida ativamente porque é benéfica para a cidade. Se em Braga tem havido muita discussão em torno desta matéria e se deve-se em boa parte à incapacidade do próprio município de ter uma mensagem e uma estratégia claras. É fundamental que o poder político assuma a vontade de querer fazer essa transição envolvendo a população e executando com firmeza o plano. É isto que não assistimos na nossa cidade. Primeiro de tudo está a infraestrutura, mas apenas a infraestrutura não vai alterar significativamente a divisão modal na mobilidade urbana. Para ter impacto sério e duradouro existem estratégias abrangentes já testadas em muitos outros locais e para os quais existem até catálogos bastante complexos que podem ser ajustados à medida de qualquer cidade que tenha como objetivo fazer essa transição. Relembramos que a bicicleta é menos um carro com todas as externalidades subjacentes. A maior parte das viagens no centro de Braga são de curta distância. Braga tem aproximadamente 215 dias sem chuva por ano. A maior parte dos carros não consegue chegar ao centro da cidade enquanto que as bicicletas param mesmo à porta do comércio local. Braga é plana desde a Universidade, Meliá até a Bosch, Massiminos e Parque da Ponte e custa mais dinheiro manter a infraestrutura para carros do que para bicicletas. Ao incentivar a deslocação de bicicletas está a reduzir-se o trânsito automóvel e consequentemente a melhorá-lo para quem realmente precisa do carro para deslocar. Feito este enquadramento e apresentando este conjunto de argumentos em prol da mobilidade ciclável, vamos ao teor da recomendação. Sabemos que a tendência dos países em que já se alterou o paradigma da mobilidade é tornar o centro pedonal histórico compatível com modos de deslocação suave, Ponte Vedra, Barcelona, Paris, Nice, Bruxelas, entre tantas outras. Caros deputados municipais, devemos permitir a circulação de bicicletas na zona pedonal, porque a realidade é que na zona pedonal existem poucos utilizadores de bicicleta, porque as bicicletas circulam à velocidade reduzida, porque não apresentam um risco para os restantes utilizadores da via, porque não existem números minimamente significativos de acidentes entre utilizadores de bicicletas. Uma posição contrária leva a um caminho que não é desejável por ninguém e desincentiva o uso da bicicleta. Portanto, encontrar equilíbrios é importante. Devemos encetar realmente uma trajetória sobre a mobilidade e fomentar ações de sensibilização e educação rodoviária, porque mobilidade também é liberdade. Assim, a Iniciativa Liberal votou favoravelmente a recomendação do Bloco de Esquerda. Obrigado.